Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mas perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia 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 E para quem quer ver mais esse vídeo, se inscreve lá no canal Nilson Sena Produções. E quem quiser acessar as minhas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, é só colocar Laila Manoelio Oficial, tá certo? E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.